Vamos agora ver a pauta do avaliador. Vamos imaginar que o professor já avaliou estes itens de avaliação, que foram criados na página da UC, e queremos ver os resultados obtidos de uma forma geral em todas as atividades, e até quais são os resultados em termos de categorias, quer em termos de resultados da avaliação da unidade curricular. Então, aqui no lateral esquerdo, posso clicar em configurar a pauta, ou então também existe cá em baixo a opção da pauta, mas eu posso ir por configurar a pauta, e aqui nesta lista superior eu seleciono pauta do avaliador. Neste exemplo, eu já tenho notas atribuídas em todos os itens, e as cunas que estão a amarelo são aquelas que foram atribuídas as notas de forma ajustada, ou seja, foi por esta via, portanto, se eu clicar cá em cima na linha superior, se eu clicar no símbolo do lápis à frente do item de avaliação, eu entro no modo de vista simples deste item, tenho os utilizadores todos, e tenho aqui estas notas. Estas notas foram atribuídas, portanto, coloquei 20 em todos os estandos, e coloquei isto de uma forma, de uma só vez, ou seja, optei por fazer uma inserção em massa, vamos supor que esta era uma atividade, que é o fórum, e vamos supor que todos os estudantes tinham tido um nível de participação semelhante, então, eu posso optar, por exemplo, por uma inserção em massa, e, por exemplo, atribuir o valor de 12 a todos os estandos, portanto, basta ativar aqui a opção executar inserção em massa, coloco o valor, e a seguir, clico em guardar. Posso também, manualmente, cada um destes elementos, destes estudantes, colocar o feedback. Isto poderá fazer algum sentido, perdão, ele não executou aqui, porque eu tinha para ele aplicar só as notas vazias, portanto, vou voltar a executar. Ok. Como já tinha notas e não tinha selecionado, porque feitava notas vazias, agora sim, ele já atribuiu a nota que eu estipulou, o 12, e agora posso clicar, então, aqui os feedbacks. Isto poderá ser interessante para o caso dos estudantes que, por exemplo, tiveram nota inferior à nota de aprovação, e que o avaliador, ou, neste caso, o professor, pode, por exemplo, colocar um feedback do género reprovado, ou vai a exame, ou aprovado, portanto, podemos, aqui, no fundo, escrever um determinado texto. Este texto não dá para ser inserido em massa, ou seja, vou ter que escrever, um a um, o texto que pretendo. Voltando, então, à pauta do avaliador, O avaliador, ou seja, o professor, aqui, nesta vista, então, tem acesso a todos os itens de avaliação, às respectivas notas, e, como nós podemos ver, nos itens, ou nas categorias, onde foi definido nota de aprovação, os estudantes que tiveram nota inferior à definida como nota de aprovação, aparece a nota vermelho escuro. Os estudantes que tiveram a nota superior, aparece a cor verde. Pronto, e desta forma, o professor pode ajustar notas, ajustar feedback, e acaba por ter uma, um panorama, uma ideia do panorama geral, quer de cada item de avaliação, quer do total da unidade curricular.